Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Marcelo e eu sou graduando de agronomia e hoje trago para vocês este vídeo referente à infiltração de água no solo e sua determinação pelo método do infiltrômetro de anel. É muito importante ter a noção da taxa de infiltração no solo, pois a partir dela podemos elaborar técnicas de manejo e conservação do solo. As grandezas correspondentes ao estudo de infiltração são Lâmina de água infiltrada, que corresponde à altura de água que flui abaixo da superfície do solo em determinado tempo Capacidade de infiltração, que corresponde à quantidade máxima de água que pode infiltrar no solo por uma unidade de tempo ou seja, a capacidade do solo em absorver água Taxa de infiltração corresponde à lâmina de água que atravessa a superfície do solo por unidade de tempo E a velocidade básica de infiltração, VIB, que corresponde ao momento em que a taxa de infiltração, I, vai sendo reduzida substancialmente até um valor praticamente constante Portanto, é um valor próximo à condutividade hidráulica do solo saturado Existem vários métodos e materiais utilizados para a quantificação da infiltração de água no solo Os métodos mais utilizados são O método do infiltrômetro de anel, que será abordado nesse vídeo como temática principal O método do simulador de chuva O método da entrada e saída no suco, inflow, outflow E o método do infiltrômetro de suco A partir desses métodos, é possível criar relações de lâmina infiltrada acumulada versus o tempo Ou então até uma relação de taxa de infiltração versus o tempo Permitindo um planejamento do sistema de irrigação por superfície O princípio do método do infiltrômetro de anel É simples e fácil de ser executado Corresponde na utilização de dois cilindros concêntricos Sendo um maior e outro menor E um dispositivo para a mensuração das lâminas ou volumes de água infiltrados Sob a superfície do solo do cilindro interno Em tempos sucessivos de leituras Até a constância de no mínimo três leituras consecutivas Essa água infiltrada corresponde a um processo de movimentação de água pelos vazios existentes Ou seja, a porosidade do solo em um espaço disponível para o seu armazenamento Para a determinação da velocidade da água O anel externo tem como finalidade experimental Reduzir o efeito da dispersão lateral Da água infiltrada pelo anel interno Induzindo então a infiltração do anel interno A um movimento predominantemente vertical Evitando eventuais superestimativas na taxa de infiltração Existem algumas ponderações para a instalação do infiltrômetro de anel Como? Evitar alterações na superfície do solo Quando a água é colocada no cilindro Sendo necessário colocar um plástico ou lona Sobre o solo e no interior dos cilindros Colocar água ao mesmo tempo nos dois cilindros Com lâminas correspondentes Com altura entre 10 e 15 centímetros Após o enchimento dos cilindros Retira-se o plástico protetor do solo E determina-se a altura do nível da água No ponto de referência Com a régua de medição no cilindro interno Deve ser realizada com agilidade para evitar erros Quando o nível de água chegar entre 3 e 5 centímetros Deve-se repor a água novamente Até aproximadamente a altura original Anotando-se a altura da água Antes e depois de colocar a água A diferença de leitura entre os dois intervalos de tempo Corresponde à infiltração vertical no período O ensaio é finalizado Quando a infiltração torna-se constante Entre os intervalos consecutivos de tempo Quando se é determinado um local para instalação Com o auxílio de uma marreta Os anéis concêntricos são enterrados no solo A uma profundidade aproximadamente de 15 centímetros Após o aterramento do anel É utilizado um nivelador Para verificação do nivelamento dos anéis instalados Com uma régua graduada É feita a leitura inicial da altura da água Vale lembrar que inicialmente os anéis São instalados sob filme plástico Ou seja, quando o plástico é retirado Se dá início ao teste Durante a condução do experimento Deve-se ter em mãos um cronômetro Para a contagem de um tempo de infiltração E sempre que necessário Deve-se realizar a reposição da água nos anéis Até a constância de infiltração Como já foi sinalizado anteriormente no vídeo A partir da mensuração dos parâmetros necessários Para o estudo de infiltração da água no solo Podem ser utilizados diferentes modelos matemáticos Que estimam a infiltração Sendo eles A equação de Kostyakov De 1932 Ela descreve bem a infiltração para períodos curtos Com lâminas de água Pequenas e médias A sua velocidade de infiltração I minúsculo É a derivada da infiltração acumulada Em relação ao tempo Não é recomendada para longos períodos Pois a sua taxa de infiltração Tenderá ao zero Sendo um equívoco Pois na realidade A taxa de infiltração Deveria tender para um valor constante Diferente de zero Que corresponde à velocidade De infiltração básica Vib A equação de Kostyakov-Lewins De 1945 Esse é um modelo alternativo Ao anterior de Kostyakov Pois serve para longos períodos de tempo E considera a taxa de infiltração Tendendo para uma velocidade De infiltração básica Vib É um modelo popular E muito empregado Em projetos de irrigação O maior problema Em torno desse modelo E do anterior É que ele não considera O teor de saturação Do solo inicial Logo é recomendado A sua utilização Em um teor médio Também temos a equação de Horton De 1940 É uma equação que considera O fenômeno de decaimento Onde uma taxa de variação De uma grandeza qualquer Que se aproxima de um valor final É proporcional à diferença Entre o seu valor Em determinado tempo E o valor final constante Os coeficientes Os coeficientes dessa equação Podem ser calculados A partir de equações teóricas Ou serem estimados Por meio de regressão linear E também temos a equação De Filipe Que considera A infiltração vertical Do solo Afim de obter A equação Do perfil De conteúdo de água Uma vantagem Da equação proposta É que a infiltração Possui um embasamento teórico Ou seja As constantes Possuem um significado físico Bom pessoal É isso Fiquem ligados Ao canal Plataforma Moretti Para mais vídeos Relacionados A engenharia agrícola E muito obrigado Pela sua atenção